Fala, galera que acompanha o canal da Roger Det, mais uma vez aqui com o Fala Comigo. Fala inglês, fala espanhol, fala italiano, fala tudo. Bom, vamos lá. Dica para o final de semana. Como falar não em inglês? A negativa em inglês tem uma característica especial, você tem que usar os verbos auxiliares. O legal é que esses verbos auxiliares são pronunciados de uma maneira bem específica. No meio da frase você não pronuncia a letter T. Então, eu vou colocar um exemplo aqui bem fácil e a gente vai tentar levar isso para os outros. O exemplo é I don't know. I don't know. Perceba que a letter T não é pronunciada. E aí, eu não sei porquê, mas a galera quando vê um outro verbo na frente, fala tudo errado. Fala I don't have. E eu falo, cara, se é I don't know, a mesma coisa. I don't have. Aí eles ficam assim. E é isso aí, a gente não pronuncia. Então, se a gente levar isso para o past, simple, vai ficar I didn't have. Se a gente levar para o futuro, pode ficar assim. I won't have. E se mudar o verbo, vai dar a mesma coisa. I won't talk. Mudo também. I can't drive. Então, minha cabeça está mostrando, né? Até meio confuso quando a pessoa fala I can't drive. E aí, can't drive. Tá bom? Então, esse é o segredinho para pronunciar a negativa in English com os auxiliars. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica, bem simples. Confiram com o teacher de vocês. Se a pronúncia está correta. Se quiser, manda uma mensagem para mim. Pega o meu WhatsApp, manda um áudio. Eu vou responder com o maior prazer. Um abraço a todos. Da RogerDat. Da RogerDat.